Música J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayou. Je lui ai dit mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il accepterait ma main-t-on ? Moïse Katoumbi était prêt à faire la même chose ou il avait même fait la même chose mais grâce évidemment à la pression des siens. Il a accepté qu'il rentre dans les institutions mais lui reste borderline. Joseph Kabila n'en parlons pas. Lui il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC c'est lui. Je sais qui est derrière. Ce n'est pas ma tête qu'il cherche. Il cherche la tête du chef de l'État et qu'il sache que je ne vais pas réculer d'un seul pas. Au cours d'une vidéo, le directeur de cabinet de Moïse Katoumbi, Olivier Kamil Tatou, ancien président de l'Assemblée nationale, plusieurs fois ministre, a expliqué pourquoi Bango Balengi va changer la constitution de la lobby. Le chef de l'État a dit qu'il s'agit de la constitution actuelle et qu'il s'agit de la réalité congolais. Et ce n'est pas le cas que le président de la République a dit que le président de la République a dit qu'il s'agit d'un souci a modifié l'article 220 pour se pérenniser le pouvoir. Il s'agit d'un pouvoir qui a accepté de l'apportographie. Il s'agit d'une position actuelle pour le président de la République, il s'agit d'un pouvoir. Il s'agit d'un pouvoir qui a dit qu'il s'agit d'une souci. Dans le cas où il y a la majorité, le prince de la République a dit qu'il s'agit d'une sensibilisation pour lutter contre le changement. ou a modificação da Constituição. Prend-se em Pengalobi, ele tem que mudar o presidente Félix. Então, o presidente Félix não tem o poder e não a Constituição. Nós falamos em esta emissão. Mesdames e Messias, vocês vão seguir, ao longo da esta emissão, Parti LGBT. Parti... Eu sou o meu pai, 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 e o meu pai, o meu pai, é o meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu pai, onde você está no assistiência, que o meu pai tem mais 10 R$, e mais 10 R$ em quementer que jog carson focusing, e a justamente... ou a media, porque o meu pai, é o melhor Primeir-Ministro que o Congonha jamais conhecido. Então, você está integrado. Nós temos feito isso emissão, et mesdames e Messias, o meu pai, você vai agora se inscreva no explainede dar a 실ispecto. dia seguinte... eu não inglês será, você vai chegar apróg magical professional. D myös semana que não é o trabalho. Esse aqui é o dia, o dia, o dia. Isso significa que a atualidade você vai se recuperar, você vai se acalhar para a lenta para o nosso país. Para nós, estamos na República Democrática do Congo, mas também ao mundo. Pastor Guilhia, para responder as nossas perguntas. Obrigado também ao nosso realizador Steve Conde, para que nós possamos transmitir o seu passo a passo a passo a passo. a qualidade e a imagem, e o que você acha que você está no início, e o problema técnico é a limita, mesmo que você trabalha no meio de bordo, a gente que trabalha no meio de bordo, e sinceras felicitação, Steve Conde para transmitir o meu bar. Bom dimanço! 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 O meu nome é Sandrina Mawete, o meu nome é Eveline Mounzema O meu nome é Doutor Custé Tuma O meu nome é Doutor Custé Tuma Então, eu não sei que o homem é que é o bicho Então, o bicho é que é o Congo Então, eu não sei que o homem é que é o bicho O homem é que é o talo bicho Bom dimanche, o homem é que é o bicho Um dimanche, não é como os outros É o primeiro domingo, no mês de novembro O meu nome é o Congolês e Congolais O meu nome é o Corpo Racion Onde é o Pansi Sango Eu pensei, na dizinha vem mané Onde é a disparição, é a Votre confrère Mas curieusement, na monsinaie Frank Ingi que Ache de Yewana, achefoto na Bango Assassiné, se eu fômei mtôlo Na monsinaie O meu nome é O meu nome é O meu nome é Préciezman na Mombelé La nuit du 2 ao 3 novembro 2005 Um hum hum Um hum hum Um journaliste Um hum hum Um journaliste O meu nome é o combo, no cadre Ele pode perder à l'époque Um hum hum Um hum 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 O meu nome é o combo 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 Mas hoje, há uma corporação de comunitários aqui. A gente não tem que depôsar os bóké, a gerbe e a fleur, não tem que os fracos de comunitários. A gente não tem que o Congo ensinou na gréve, mas o presidente da RD Congo preferiu decanter as gréveses de Tanzânia. Isso lhe custa, não só ele, mas ele não é assim, hoje o corpo da corporação do Comitê Raba Sondoli, o pastor Guili, a lembrado que o Congolês é o Congolês, ele foi 4, 19 anos depois, nós deu o Bomba Sondoli na Comitê Raba. Na kanisa keli Kambu ya boye E koma E pa nekomite Rana ya O liye joate E emporte Na mama falon Rana ya Kibala E yebisanga Bano baana Noumike Siko po moutamona Grander nango Achei anwe pa ya Oya ye Siko lelo Nangana zande Batou nyo sobalia Kanaye Batou nyo soba Fanda kanaye Ba yebi Mem pa ke lelo Dizyen femane Nde komiterran To tambo na na yo To koma moumbele Totala Ndaku makila Batou bakoufa E le kandengyo anna Si lelo Mè Bangwa na lelo na parlement Bangwa na lelo Babi constitution Bo osim bate Bangwa na lelo Babi non Chi seke di doa partir Assis ados E mandana ya kende Bangwa na lelo Batelebi babi Social a peple Bangwa na lelo Senko batelebi Po na koloba Mè lelo Famiya Frankingike Lelo ba ole la Naba o ba le Iba ninganaye Sika mo li Mouna ba ngon De komiterran Naya E pe ma Na kimya Nzambé O ya batele Laka A batele David alobi Moutoumoka o tika L'Eternel Namo kila zate Biso nyo so tika Biso nyo so tiko Kende na cheme Oro batu Nyo so Baleki nango Pe tiko Koma nango Pe mokoloana Tiko Koutana Devan le jiste Jige E sika O tiko Samba Biso Bansop Sika Le long de Komiterran Namo na tombe Lampotama E lamuna O ya nga A Tchoudabis Ya Olga Yende Yona HD A jo illustré Vidéo na ye Toujours Il ete Koma Nanzoto Toujours Demarche Mala Si donc Mouna Ngo Toya Tongo Mon frère Long vi A toi Nzambé Na lola Batele Yo Pe raya Djo Pe raya La petite Soraya Pe raya Nathan Pe raya Elisha Makanda Kola Batele Ndekomiterran Kelken O ya Taya Vi Na ye Na Nandenge Tou Po le lo Akoma Plasso Ya Komi Po le lo Akoma Responsable Ya li Bote Moubimba Le lo Yewana 48e Bougi Na ye A Tchoudabis Ya Shiki Lekino Yewana Ya Josar Kayembe Lekino Yewana Banvule Banvule Banjislen Zawu Yabi No Yewana Baklod Ndolete A Tchouda Yewana Na ye Bike Le lo Eko Yinda A Tchouda Yewana Matikunda O komika Jiste Ba semen A Mbotama Ndekona Yewana Na ye Bike Le lo Eko Kende Eko Zonga Ba Eba Sma Kwangu Na ye Bike Le lo Rosala Grave Longue Vite A toi Mon ami Mon frère Depuis Kinshasa Balobeli A Peple Le prince Akim Le lo Prince Akim Donc A partir Lubumbashi A Maman Blandi A Maman Blandi Donc Ako Célébrer Anniversaire Na ye Et curieusement A Botama Na 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 A Ziel Mo na na ye Donc Le même jour Pasteur Guili De komiteresko Bakkawana Esalokola Petit bétan Bon D'abord Des jeunes De komiteras Ratakiango Na Oraya Na na ratakiango Pasteur Guili Matembele Ba rata Ba papie Bo ma Ba rata Mais Le prince Akim Moukolo Ya Botama Moukolo A Ziel Pa Botama Voilà Donc Voilà Maman Blandi Na Orayen Orayen Le 25 Papa Na ya Le 27 Voila Nga le 30 Donc a na ratapèr Orayen Na raten Orayen Donc na habite Maman Blandi N'erroyo Bisou Na papa Bisou Na 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 bogard Na ye Na habite N'erro Maman Blandi Na ose pelan Nga Nga Regreté ka pasteur Guili N'erroyo Ma koussa O Maman Blandi A met Tata Na Fale Écoute Bissou N'aliyah Bilo Oumon Latkar N'aliyah 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 Maman Blandi L'humilité La simplicité Aikim Et le respect A chaque fois A chaque fois Que tu as la cana Na na Oka Tanda N'aloubombashi Je vois la disponibilité Onde Kwa N'aliyah N'aliyah Un bon monsieur Internet N'aliyah N'aliyah In N'aliyah O nosso site é que o nosso site é um dos de Mata Tamponyo. Mata Tamponyo, para o nosso site, a gente tem que se torne todo o povo. Mata Tamponyo, para o nosso site, todo o povo. Vamos ver o que acontece, para o nosso site? Um grande projeto de parque agro-industria. Isso é uma venda que é 217 milhões de dólares. IJF, acho que, no 16 de outubro 2022, comunicou como a gente se torne o que a gente tem que fazer as ações de torne. Porque a gente tem que falar sobre as ações innocentes, a gente enfrenta, está no documento, Eu tenho que dizer que a gente tem que dizer que todo o povo terá a preuva. É que tem todo o mundo, tem todo o indivíduo. É que tem o Inspector General de Financiers de Lingueti. Que isso tem que ter a preuva, você tem que ter a justiciais. Você tem que ter a mídias, tanto nação quanto nação. Você não é convidada para o pastor Gilê. Que se torna em uma casa, você está muito bom e muito mêlida com os Congolais da nossa vida. Que tem que ter soluções. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. 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 não, 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 não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. 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 não, não.